É da terra que a família X quer viver. João e Daiane se criaram na cidade e decidiram mudar de vida para criar seus filhos Antônio e Gabriel mais perto da natureza. Nos últimos anos, investiram no turismo, dedicaram suas vidas a construir em camping na Serra Catarinense. Agora é hora de colocar o aprendizado em prática e realizar outro sonho. A construção de um sítio autossuficiente nas montanhas. É, é aqui, numa propriedade de sete hectares, que pretendem construir seu recanto. A família adquiriu um sítio abandonado, sem água potável disponível, uma velha estufa de fumo com telhado comprometido e cercas em péssimo estado. Esses serão os desafios que a família terá que enfrentar. Antes mesmo de construírem sua casa, eles terão que se virar acampados na propriedade. Se eles quiserem garantir o alimento para os animais e ter uma casa quente, para o frio rigoroso no próximo inverno nas montanhas do sul, terão que correr. Pois grandes sonhos significam muito trabalho. Bom dia, meus queridos! Meu Deus, ele está feliz! Tu que deu bom dia, meu pai nem deu bom dia. Bom dia, gente! Bom dia! Estamos começando mais um dia no recanto aqui na montanha. Sem chuva! Sem chuva, é verdade, né, filho? E eu comprei um panetone. Ah, sim, ele ontem ganhou um dinheirinho negociando com a avó ali e comprou um panetone. Ontem ele foi no mercado comigo, né? Sim. E aí ele decidiu comprar pela primeira vez, ele fez uma comprinha que ele escolheu uma coisa. E aí o panetone era só para o Natal, mas daí como ele quis escolher dessa vez, o pai deixou, né, filho? Tinha que comer e está quase acabando. Está quase acabando já. E já comi um panetone. Gente, olha só, hoje nós vamos roçar aqui em volta, vamos fazer uma limpeza. Porque nosso objetivo era continuar lá na caixa d'água, né, mãe? É. E aí a gente decidiu mudar, né, o plano. Porque assim, para fazer a caixa d'água vai precisar... Como é que é o nome? Da Serra Copa. Da Serra Copa, que está lá no sítio. Para a gente ir lá... Lá no sítio não, lá no camping, né? Lá no camping, né? Eu já queria buscar as outras coisas, mas daí eu falei para o João, não, tem que roçar aqui em volta, porque, tipo, é quente, tem mato, tem que deixar limpo em volta da casa, né? Até se você vai fazer um ombrigo no mato, a primeira coisa que você faz é varrer aquele chão, tirar as folhas para não vir, né, para dificultar a aranha, essas coisas assim. Então, tem que manter limpeza. Então, eu falei, aproveita para roçar, porque a água já tem, né, só não está instalada a caixa d'água. Tem que estar lá curtindo ali dentro do Steve, porque para ficar escurinho para o Gabriel dormir, eu já estou recolhendo lixo aqui, a vó também já vai fazer uma coisa, então assim, já a gente já resolve o habitat, né? Nós estamos tentando deixar o mais gostosinho possível, mais limpo, adequado para isso, porque a água tem, então estamos... A energia tem, né? Isso, a energia está ligada, o abrigo ali dentro está praticamente funcional, né, já dá para... E, gente, tinha tanto lixo aqui em volta, né, Vanda? Meu Deus do céu, estava cheio de garrafinha e coisa assim, recolhi um lixão lá para casa e eu juntei, que eu não consegui trazer dentro da sacola. Daí vai ficar bonito, né, gente? É isso aí, então bora trabalhar hoje, tem muita coisa, a gente já tomou café da manhã, já começamos o dia. Aqui, ó, isso aqui nós vamos roçar aqui, ó, juntar aqui, tem um monte de pedra e coisa aqui, a gente vai juntar, vamos tirar isso aqui daqui, o Antônio já está preparado com a ferramenta dele ali. Aqui atrás também, ó, até ali em cima eu quero ver se eu consigo, ó, pegar aí um pau ali, puxar esse negócio ali de cima. A única coisa que eu tenho receio, gente, é de trabalhar nesses lugares assim, que pode quebrar uma telha, uma coisa, e o cara acaba caindo, se machucando, porque esse telhado está lá em cima, tá vendo que ele cedeu, ó? Esse madeiramento aqui, ele não está confiável, então eu não gosto de subir porque pode ser perigoso. Aqui também, eu juntar essas galhadas aqui, ó, aquelas ali, vamos tirar aquilo dali, e aí vamos deixar aqui agradável, aqui mais limpinho, né, porque isso é importante, né, a gente está se sentindo seguro, né? E aí, vida, está escovando o dente na pia aí? Quantas vezes eu escovei o dente assim na viagem, né, amor? Estou sujado. Aí, ó, escovando o dente, a gente não tem pia ainda, mas eu quero ver se... Pode acontecer limpinho, né, gente? Tomar banho, não tem desculpa, né? Vamos ver se nos próximos dias a gente instala a pia também, né, depois dessa saga agora da roçada, da limpeza em volta aqui. Agora é hora de lavar roupa, vida? Pois é, gente, mesmo que a máquina vai vir, eu não quero acumular, sabe, eu peguei... A gente tem pouca calça fininha, assim, ó, pro Antônio, e aqui é mais quente, né? Daí eu já estou lavando, tá? Garantinho, né? Já fiz muito isso na estrada, lavar na mão, assim. Tudo que é coisa que a gente fala agora, a gente fala, não, na estrada a gente não sei o que, né? É, tava desculando, porque quem não acompanha, né, não sabe? Desculando. Ah, mas é. Tem vídeo nosso também, lavando roupa, lembra? Isso na água limpinha aqui, cara. É. Só vou esfregar um pouquinho e deixar de molho aqui, sabe? Aproveitar o sol. Gente, olha só, antes que eu esqueço, ó, a picada de aranha de ontem, ó, deu uma vermelhidão, mas não deu tanto, assim, né? E aí eu passei o antitamínico, não deu mais nada, não sei, mas ainda bem que eu passei uma coisinha, né? E aí eu passei o antitamínico, não deu mais nada, não sei o que, né, não sei o que, né? Olha aqui, ó, o que nós estamos fazendo aqui, ó. Tô improvisando aqui uma bancada Porque a gente tem esse estaleiro aqui Que era um estaleiro de fumo Então agora vamos botar Pegamos umas tábuas aqui Pode subir, fi Aí vamos botar aqui Quase caiu Aí vamos botar umas tábuas aqui Vamos fazer duas prateleiras aqui pra organizar Porque a gente tá começando a ficar com ferramenta Com coisa aqui jogada Aí não fica legal Daí aproveitar que nós já temos essa prateleira feita É só nós montar aqui, ó Eu dei uma pausa na roçada Porque chegou o cara da internet aqui Ele botou uma antena um pouquinho melhor Pra melhorar a nossa internet E aí eu dei uma pausa e... E aí agora já é meio dia, né? Então tá bem calor lá fora Se só usando meio dia não é legal roçada Então aproveitando pra organizar isso aqui Pra depois de tarde Já tá organizadinho E a gente voltar pra roçada Que é o nosso objetivo de hoje Então bora lá Olha aí gente, ó O nosso chuveiro tá instalado A gente pegou aqui um baldinho, galera Esses baldinho aqui a gente comprou na agropecuária E minha mãe perguntou antes pra mim Quanto que a gente tinha pago A gente pagou 95 reais Dava pra comprar um chuveiro elétrico Só que como ainda a gente não tem uma instalação de água e nem de energia boa aqui, né? Aí nós vamos ficar com este carinha aqui por enquanto Aí eu botei a roldona lá E aí o que acontece? Nós viemos, botamos água aqui E aí levantamos ele E podemos tomar banho, ó Beleza? Ó Entramos embaixo Aqui tem uma torneirinha A gente toma banho Esquentou a água Toma banho Aí eu vou fazer um suportezinho aqui Cuidado aí, filho Daí a gente amarra ele lá, tá vendo? Aí quando solta ele Fica baixo aqui pra gente poder encher de água Curtiu, filho? Mas pai Ó A gente tem que marcar pra ele subir? Não, não, não É só puxar aqui, ó Puxa aqui, ó Mas pai Mas alguém tem que ficar segurando aqui? Não, a gente pode fazer um outro amarra aqui Pra gente prender ela lá a hora que tiver Só que como você é baixinho Daí a gente bota uma amarra do teu tamanho Aí você pode tomar banho sozinho Porque você já sabe tomar banho sozinho, né? Você pode abrir e fechar Enquanto se ensaboa Você deixa fechado E aí depois você só abre pra tirar a água e a sujeira Ah, tá sujo porque tava no chão, né? Mas nós vamos ter que limpar ele agora Cuida pra não cair na cabeça Ei, cuidado, cuidado É isso aí, gente, ó E aqui tá o nosso banheiro, né? E esse aqui é um fogão velho Nós vamos ter que tirar ele daqui Que nós não conseguimos ainda Pegar em dois isso aqui Que tá super pesado Gente, meu Deus do céu Olha só, já é 3 horas da tarde Sabe o que eu fiquei fazendo até agora? Eu terminei, gente, de botar Nas paredes As cortininhas que a gente tinha pego, ó Pra ficar mais gostosinho aqui dentro Não ficar aquela lata aí, sujeira Parecia que tava É cheio de marca de cola, sabe? Aí agora a Dai vai botar o lençolzinho na cama Vai terminar de organizar aqui Aí compramos um ventiladorzinho Pra dar uma refrescada também Pro Gabi dormir durante o dia Mas olha só A casinha agora ficou mais aconchegante, né, gente? Ficou bem gostosinho agora Beleza? Agora eu vou lá terminar de roçar Porque já é 3 e 15 Vamos lá pra fora agora Baby, you You block my world Baby, you You block my world Like no one else You make it spin and twirl Baby, you Aí, gente, ó Tive que dar uma paradinha Pra dar uma limada Pra afiar essa faca da roçadeira aqui Fazia tempo que eu não dava uma afiada nela E aí aqui tinha bastante telha e coisa aqui E uns pedaços de pedra Aí ele pega nas pedras Perde o fio muito fácil E aí você tem que fazer isso Senão não corta Gente, essas limas da Starrett Meu, é muito boa Tu usa, usa, usa E ela não se gasta Demora muito Ela é muito resistente, sabe? Isso é bom Aí, gente, ó Tamo aqui, ó Dei uma roçadinha aqui na cerca, ó A minha propriedade é pra cá Aqui é a propriedade vizinha Mas eu rocei do lado de cá pra livrar a cerca, né? Pra ficar um negócio bacana Esse milho, olha só Que coisa mais linda Mas olha o milharal Olha aqui, gente, ó Tava aqui roçando ali do lado de lá, ó E achei uns vidros aqui de... Provavelmente é alguma coisa de remédio pro gado Aí um deles eu acabei quebrando com a roçadeira Mas olha só Oi, filho Tu já tomou banho? Posso mostrar o milho? Eu mostrei antes, mas depois você mostra alguma coisa Olha só, gente Como aumentou, né, vida? Aumentou essa área, né? E a gente só roçou pro lado de cá, né? Meu Deus É, olha só O milho vai ficando, né, gente? Não existe coisa feia, né? A gente vai abandonar no milho É, é só ir ajeitando agora, né? Eu gosto desse sítio Tu gosta? Sim Tá gostando? Eu queria ficar no outro sítio Mas agora tá muito legal aqui Ah, que legal, filho Tão bom ouvir isso, sabia? Pro pai e pra mãe É tão importante ouvir isso de você Bola de mato Bola de mato Olha só Aqui a gente roçou tudo, ó Tá aqui o roçadeiro Ali, olha só quanto vidro de... De veneno, não De remédio, ó Tinha um vidro até de conserva aqui, ó Que eu acabei quebrando ele Eu tava procurando os cacos Achei mais um aqui, ó Mas é Eu quebrei ele Mas eu já falei até pro Antônio Já cuidar pra não vir aqui, né, filho? Mas eu posso ir vir descalço? Não, descalço não, né? Não, não Mas pode vir em chinelo? De chinelo por aqui pode Olha só, gente Aqui, ó Roçamos toda essa área aqui, ó Ó, uma coisa, gente, ó Tá vendo que aqui tá... Aqui é um banhado Quando chove a água do telhado Ela acumula aqui, ó E tá virando um banhado Depois nós vamos ter que cavar aqui, assim Com a máquina Quando a gente fizer a estradinha Vai ter que fazer aqui um valo Pra tirar essa água daqui Pra não empossar Porque isso aqui tá virado Uma pachoca Quando chove Aqui era aquela área que vocês viram, né? A gente roçou tudo em volta Roçamos aqui, né, vida? Essa área aqui a gente não vai mexer Porque tem esses eucaliptos aqui Que não são nossos, né? Esses eucaliptos aqui Eles já tinham se derrubado antes A gente vindo pra cá Porque eles estavam ameaçando Cair em cima da rede elétrica Daí eles tiraram Esse aqui O vizinho vai vir buscar esse aqui Quando ele tirar esse aqui Aí a gente vai ter que fazer uma limpeza Aqui, porque aqui, ó Era um galinheiro velho, né? Então vai ter que vir Uma escavadeira aqui E acabar Aquela areazinha ali A gente vai ter que destruir Aquele banheiro Toda aquela alvenaria ali, né? Que tá velha Aí a gente vai ter que acabar Fazendo isso aqui Ali vai ter que limpar Vai fazer estrada Então não adianta nem a gente Roçar do lado de lá Porque aqui ainda vai ter Bastante mexida ainda Uma máquina Uma coisa pra limpar aqui Ó, vou dar ali pau lá na Juntando a cisqueira Mas ficou Meu, olha aqui, gente Vocês lembram como é que tava? Nossa, amor Vocês lembram como é que tava aqui? Essa areazinha aqui, ó Nossa, tava Tava muito sujo aqui De mato alto Agora a gente pode andar tranquilo Sem medo de pisar em bicho Nem cobra, nem aranha A limpeza é essencial Vocês verem, olha só Dá pra ver atrás de mim aqui Quem viu aí as outras imagens Ou assistiu últimos vídeos Já consegue ver a diferença Só numa roçada, gente Olha aqui Eu fiquei só umas Cinco, seis horas Aqui no total Não deu nem um dia inteiro Praticamente Teve outras coisas aqui E é o seguinte, né, gente O objetivo, pelo menos Dessa semana meu Era deixar a água A caixa d'água instalada A gente ter Essa parte ali pronta Mas não deu, né Enfim, hoje a gente teve que limpar E roçar tudo Que eu acho que até foi uma boa ideia Da Daia, né, mano A gente fazer essa parte Porque amanhã A gente vai lá buscar ainda As ferramentas pra terminar Só que hoje É sexta-feira Então a gente termina Essa semana de trabalho Vamos dizer assim, né Que a gente começou na segunda-feira A mudança pra cá Eu acho que a gente conseguiu Fazer bastante coisa Apesar de não ter concluído O principal que era a água Tá pronta já E o encanamento Dentro da torneira funcionando Mas Semana que vem, né Obviamente Vai ser uma das nossas prioridades Isso Porque sem água A gente não vive E aí a gente vai dar Todo o esforço pra isso Porque eu tô sentindo, amor Que a gente tá atrasado Em relação ao plantio, sabe A gente tem mais semana que vem Só porque vai ser Quando vai ser A parte da Assim O término, né Acho que tá Do tempo de plantar milho De plantar essas coisas Ainda nesse ano, né Então caso a gente Não consiga semana que vem Vai tá bem corrido Então eu acho que isso vai ser Semana que vem Vai tá bem puxado pra isso, né Olha só A Daia vai ali agora Torcer a roupinha Que ela tava lavando De manhã cedo Já, né vida É, mas só ficou agora O que? É, porque vai indo, né Vai indo Eu fiquei o dia inteiro Não peguei o Gabi Nem um pouquinho Hoje Porque a gente ficou Bastante em função da roçada Durante o dia eu pego um pouco ele Pra Daia poder fazer as coisas A gente vai dividindo um pouquinho Mas hoje deu Ó, o Antônio tá com o meu chapéu Tem um mini papai Tem um mini papai E é isso, gente Minha mãe também Hoje tava na função Com a gente Hoje tá Foi bem Bem corrido Mas foi bem produtivo Lá atrás Vocês tão vendo Uma fumacinha lá A gente queimou Uma galhada de eucalipto Desse eucalipto Que tava ali Que tinha um monte lá Um amontoado lá A gente acabou queimando Porque tinha umas madeiras Podre lá Com prega Coisa misturada Daí a gente decidiu fazer isso Porque ali era bem Num local ruim ali Que a máquina Era difícil de chegar Porque tinha uma coisa Construção antiga Ele é uma fossa Coisa Enfim A gente teve que fazer isso E espero que tenham gostado Desse vídeo Mais um dia com a gente Mais um episódio nosso É isso, né Gabriel? Compartilha se gostou O mini papai também É, o mini papai também Pega Não, deixa Depois o pai pega isso Pra guardar Ah, nem mostrei pra vocês Como é que ficou a bancada Lá amanhã eu mostro Gente, é isso Espero que tenham gostado mesmo Até o próximo vídeo Compartilha Importante a jornada Com todo seu lado Fui E eu lembrei agora Se chegou até o final desse vídeo Comenta aqui embaixo Roçadeira no sítio É muito bom Pra gente realmente saber Se você assistiu esse vídeo Até o fim E semana que vem Tem mais, né? Porque realmente O bicho vai pegar Semana que vem de novo Não para Valeu galera Bom final de semana E a gente se vê Tchau 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 Gente, é fim de registro Ontem a gente roçou tudo aqui Porque a gente falou Sobre a limpeza Deixar tudo melhor A gente consegue ver Os animais peçonhentos Tudo, né? Olha só o que a gente Achou agora de manhã Uma pele De jararaca Ela passou essa noite aqui Trocou de pele Tirou a pele Na verdade De velha E continuou E ela cresceu O problema É que ela está Por perto Isso aí Mas a gente tem que cuidar Por isso a importância De isso ter em todo lugar Né, gente? Não tem lugar no mundo Onde você não vai Que não vai ter animais Então essa vida no sítio É isso Só que a gente tem que cuidar Tendo limpo O resto faz parte Agora a gente tem que Sempre tomar cuidado Na montanha A gente nunca encontrou Nada assim Mas aqui É o que tem na vida Então temos que cuidar É isso aí Vamos manter limpinho E eu estava certa A Daye estava certa Ela falou ontem Ela sentiu já Tem que sentir Tem que Prestar atenção Nos nossos sentidos No próximo episódio Lembra que eu falei Para vocês aqui Do atoleiro Olha só Como é que está Seja membro assinante Do canal E assista A cortes E cenas extras E exclusivas Semanalmente E tenha acesso Antecipado Aos episódios Tchau 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 Obrigado.